Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Miranda, faço parte da equipe Classe Alta e vim trazer o tema de hoje Ataque de Ombro, depois de tanto tempo de vocês insistirem, a gente tá aqui Bom, antes de começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever Deixa teu comentário, compartilha, enfim E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram tá lá, ClasseAltaRO A gente gera alguns conteúdos, jogos, enfim, algumas dicas e vai ser um prazer ter vocês lá Bom, vocês vão reparar que a gente tá num cenário um pouco diferente Mas fiquem tranquilos que todos os vídeos, todas as imagens foram gravadas na praia O único e exclusivamente pra facilitar o aprendizado de vocês, beleza? Então vamos ao que interessa, galera Ataque de Ombro, vamos lá Primeiro ponto que vocês precisam entender Se você ataca com o ombro direito, correto? Qual é o movimento que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai colocar o seu pé esquerdo como base, tá bom? Apoia o pé esquerdo, você começa a movimentar o pé direito Começa a rotacionar o quadril e você finaliza com o ombro É como se fosse um soco no boxe, é muito parecido mesmo Então você apoia a sua perna de base, que é a esquerda Você começa a movimentar o pé e gira o quadril É daí que vem praticamente toda a sua força e você finaliza atacando com o ombro Então é esse movimento que vai dar velocidade e fluidez à bola, beleza? E se você é canhoto, como é que você tem que fazer? Só você inverter a base Você vai apoiar o pé direito, correto? Começa a movimentar o pé esquerdo Gira o quadril e finaliza com o ombro também Então é esse movimento com o giro do quadril ali Como se fosse um soco no boxe, literalmente Que vai dar força, agressividade, velocidade à bola Para ser um ataque de ombro, tá? E qual é o erro que a maioria das pessoas cometem para eu ajudar vocês? A maioria das pessoas, por exemplo Se eu ataco com o ombro direito O que as pessoas costumam fazer? Ao invés da perna direita estar atrás e a esquerda na frente Elas invertem Elas já estão com a perna direita na frente E o ombro já estendido Então isso limita o movimento de vocês Então vocês não vão conseguir ter ali flexibilidade O campo de ação de vocês é reduzido E vocês não conseguem dar uma fluidez, velocidade para a bola Então é muito importante que a base de vocês esteja correta Ou seja, perna esquerda na frente, perna direita atrás Se você ataca com o ombro direito Então não cometa esse erro E se você ataca com o ombro esquerdo também Não deixe o seu ombro esquerdo na frente E a sua perna esquerda na frente Isso vai limitar o teu movimento Você não vai conseguir dar intensidade, velocidade Não vai conseguir atacar com a força que você desejaria Então todo esse movimento de rotação Que vem como se fosse um soco É isso que vai dar velocidade na bola E aí você vai repetindo Você vai praticando Você vai aperfeiçoando E vai personalizando o teu movimento Tá bom? Por que a gente está falando desse movimento? Ele é um movimento que, por exemplo, nas competições Nosso intuito ali é manter o jogo bem dinâmico, certo? Está atacando o máximo possível Para estar pontuando Que é um dos critérios E muitas das vezes o nosso companheiro Não consegue levantar a bola perfeita Para a gente subir e fazer um ataque Ou uma manobra de expressão E aí o que a gente faz? A gente utiliza muitas das vezes o ombro Naquela bola meia altura Só para você não perder a passada Você acelera aquela bola ali Dá velocidade dinâmica no jogo E é o tempo de você construir E no próximo movimento Fazer uma defesa Um passe melhor Para poder atacar melhor também Então esse ataque de ombro Ele é um recurso que dá muita dinâmica no jogo Você pontua porque é um passe forte E muitas das vezes um ataque também Tem muitos jogadores Muitos atletas Que conseguem atacar com muita força no ombro E pontuam mais do que pessoas que atacam de cabeça Então galera O vídeo de hoje foi para falar desse ataque de ombro Ele é muito simples de executar É só você se atentar ali O movimento dos pés O giro do quadril A intensidade do ombro Se adaptar direitinho a esse movimento Praticar, repetir Que você vai conseguir executar Bom, já deixa aqui nos comentários Se você curtiu esse vídeo Se a gente te ajudou de alguma forma Bom, como vocês sabem A gente está sempre competindo pelo Brasil todo A gente já teve uma das maiores escolinhas do Brasil E hoje a forma que a gente tem de contribuir para a Altinha É trazer todo esse conhecimento aqui de forma gratuita Para ajudar vocês a se desenvolverem Bom, se você gostou Deixa aqui um comentário Compartilha, curte, se inscreve E até a próxima aula E até a próxima aula